Tem que se voltar mais espiritualmente, faltou proteção, tem que retomar a fé dela, ela tem que retomar a crença dela, tem que se cuidar espiritualmente, porque o próximo ano para ela é muito difícil. Quando a pessoa fica agoniada, sufocada, ela se perde dentro dela mesmo, isso chama-se desequilíbrio espiritual, mas ela tem que se proteger. Eu estou há um ano passando por uma situação muito difícil na minha vida, eu venho sendo perseguida, atacada, eu fui julgada pelo tribunal da internet, fui condenada pelos juízes. É muito difícil passar por isso, estou recebendo muita mensagem, mais uma vez, aliás, nunca pararam, desde que eu fui envolvida numa história que não é minha.